Até o final desse vídeo você vai poder conhecer um pouco mais sobre a vida pessoal e profissional da atriz Julia Lemitz e também conferir todas as novelas que ela fez até hoje. Seu nome completo é Julia Lemitz Dias. Ela é atriz e é conhecida por suas performances dramáticas em filmes, nos palcos e na televisão. Ela nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, dia 18 de março de 1963. Atualmente ela tem 60 anos. Ela é filha dos atores Lineu Dias e da saudosa Lilian Lemitz. Em 1987 casou-se com Álvaro Osório, um executivo da Globo. E com ele teve sua filha chamada Luisa Lemitz Osório, nascida no mesmo ano. Separaram-se em 1990 e no ano seguinte ela conheceu o ator Alexandre Borges e casaram-se em 1993. E no ano 2000 nasceu o único filho do casal, Miguel Lemitz e Borges. Em julho de 2015 o casal separou-se. Ficaram juntos por 22 anos. A atriz não assumiu mais nenhum relacionamento sério após a separação. Estreou como atriz ainda criança, tendo feito a sua primeira atuação no cinema, aos 5 anos de idade, ao lado da sua mãe no filme As Amorosas. E em 1981 fez sua estreia na televisão, ao despontar como uma das protagonistas da novela Os Adolescentes, na TV Bandeirante, no papel de Bia. Daí pra cá foram muitas novelas e sucesso. Então vamos conferir agora todas as novelas que ela fez até aqui. Mas antes quero te pedir que deixe o seu like, se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito e coloca nos comentários qual melhor personagem ela fez até hoje, ok? E sua primeira novela foi em 1981 na TV Bandeirantes, Os Adolescentes, no personagem de Bianca, a Bia. E em 1982, também na Bandeirantes, ela participou da novela Ninho da Serpente, no personagem de Mariana. Em 1983, Sabor de Mel, no personagem de Beatriz. Em 1983, na TV Globo, ela fez a novela Eu Prometo, no personagem de Adriana. E em 1984, na novela Amor com Amor se Paga, ela fez o personagem de Ângela. Em 1985, na novela Titi Titi, ela fez o personagem de Cecília Jovem. E em 1986, ela fez a novela Mania de Querer, no personagem de Carolina. Em 1987, na Manchete, ela fez a novela Carmen, no personagem de Micaela. Em 1989, na Manchete, ela participou da novela Candanga do Japão, no personagem de Silvia. Em 1991, na novela Amazônia, ela fez o personagem de Maria Luísa. Em 1993, na novela Guerra Sem Fim, ela fez o personagem de Flávia. E em 1996, na novela Quem é Você, ela fez o personagem de Débora. Em 1997, na novela Zazá, ela fez o personagem de Fabiana do Monte. Em 1999, na novela Andando nas Nuvens, ela fez o personagem de Lúcia Helena. E no ano 2001, na novela Porto dos Milagres, ela fez o personagem de Genésio. Em 2002, na novela Esperança, ela fez o personagem de Giovanna. E em 2002, na novela O Beijo do Vampiro, ela fez o personagem de Marta Morta. Em 2003, na novela Celebridade, ela fez o personagem de Noemi Assunção. Em 2005, na novela Alma Gêmea, ela fez o personagem de Cleide. Em 2007, na novela Desejos Proibido, ela fez o personagem de Belinda. Em 2010, na novela Araguaia, ela fez o personagem de Maria Amélia. E em 2011, na novela Fina Estampa, ela fez o personagem da Esther. Em 2013, na novela Guerra dos Sexos, ela fez o personagem de Blanche Paz. Em 2014, na novela Em Família, ela fez o personagem da Helena. Em 2015, na novela Além do Tempo, ela fez o personagem de Dorothea. E em 2017, na novela Novo Mundo, ela fez o personagem de Greta. Em 2018, na novela Espelho da Vida, ela fez dois personagens. Ana Valência e Piedade. E em 2021, na novela Quanto Mais Vida Melhor, ela fez o personagem de Carme. Em 2022, na novela Mar do Sertão. Por enquanto, foi sua última atuação em novela. Ela fez o personagem de Notória Alva. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Espero que sim. Muito obrigada. Não se esqueça de assistir os vídeos que estão sendo indicados no final desse vídeo. Com certeza, você vai gostar. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí, pessoal. E aí, pessoal.